Vamos fazer uma caminhada onde vamos ter limitadas, em que vamos ter que descobrir alguma coisa, ou registrar alguma coisa, ou responder qualquer coisa, até chegarmos à meta. Nesta atividade, que nós vamos pedir, vai ser coletiva, ou seja, vão ser todos, vão ser grupo, ou seja, não vamos dar um grupo de ensino, grupo de ensino, grupo de ensino, grupo de ensino, vamos dar-lhes misturados, e vamos fazer esta caminhada, para conseguir a meta. Por isso, pedimos aos pais, é uma colaboração do princípio, vamos nos orientar com os catequistas, durante a caminhada, mas no final da caminhada, temos o convite, os pais verem que nos dão o lanche. Mas, já quisermos conversarmos de energias, pois precisamos de recuperar energias, como tal. O lanche é para nós, com vocês, ou seja, o lanche para todos. Mas, para que a caminhada decorra da melhor maneira, o que nós pedimos é que as crianças e os jovens venham com um calçado disponível, e roupas bem educadas, mas não quero fazer nada. O que nós falamos em termos da reunião para vocês fazerem, e não para a comida a mais. Eu sei que vou pensar em vocês, com uma criança, com mais variedade familiar. Uma coisinha simples, não tragam grandes coisas, ou um salgado, ou um doce, ou um lanche, uma bebida, e nós conhecemos a catequista oferece os escólogos guardanapos, o que é necessário para a comida. Não sei se a catequista é a comida, alguma profunda, alguma questão. Está a dia 10, não é? Sim, é um salto para a tarde, e há a começar. Há 15 horas? Há 15 horas, e o ponto de partida é uma proposta da nossa paróquia, da nossa igreja. A meta, não sabemos, vamos saber o que é. Qual será? Isto é o primeiro espaço de oração no primeiro período. O segundo, à semelhança de que a condição do passado, que vocês gostaram, que passamos nós, é o Augusto. Será em novembro, logo, que vocês acham que seja o Augusto. Mas, antes do Augusto, também vamos ter um espaço de oração, e querer mais, com o nosso modo, também dizemos em quem é que vai consistir, se eles saem alguma coisa mais adequada. Mas, em princípio, será uma jornalização de oração à noite, para seguir, e depois para um novo posto. Em Decembro, como muito passado não fizemos, nós não se justifica, estamos a fazer um espaço de oração dedicado ao tema especial, para o que temos o Natal. Vamos ainda mais em volta à campanha que sempre acontece nesta altura. Os ministros vão ter as propostas da campanha, assim como... depois da campanha. Por isso é que voltamos a referir que a catequese não faz os mesmos períodos da escola. Ou seja, nós promulgamos a catequese. Quando todos já estão feias da escola, nós nos deixamos muito a fazer. Ou seja, então, desde aí, nós só paramos depois do retorno. Sim? E aí? 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 E aí?